Se está vendo o cenário, volte a Jerusalém E sempre é um voltar ao Jesus dos Evangelhos Para que o Senhor passasse pelo mundo fazendo o bem, Ele era Deus Há quem pergunte, quando Jesus nasceu em Belém, Ele já era Deus? Era Quando Ele cresceu aos 12 anos no templo, era Deus? Era Mas teve um marco, que os evangelistas todos má, registram Sabe qual? O batismo de Jesus Foi aí que começou a vida pública de Jesus Aproximadamente nos seus 30 anos Por que Jesus foi batizado? Ele precisava? Não Ele foi batizado para inaugurar o batismo para todos nós E hoje, nesta live, neste compromisso de amor Eu quero que eu e você comecemos lembrando do nosso batismo Eu queria que neste momento você pedisse essa unção Essa unção do batismo Filho, nós precisamos de católicos mais ungidos E eu quero te lembrar um fato O Papa Francisco, e colocamos ele em oração Ele ainda está internado Antes de ontem, antes de ontem, e hoje o fuso horário é diferente Você sabia o que Ele fez? Saiu do quarto Pegou ovos de Páscoa Um livrinho de criança E foi no quarto vizinho Encontrou um recém-nascido Que estava na incubadora O que o Papa fez? Pegou um pouquinho de água E batizou Hoje E disse, mãe, ele é cristão A mãe disse, ainda não Agora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E no humor que é próprio do Papa Francisco Disse, quando você voltar para a sua paróquia E o padre criar algum problema Diga, foi o Papa que batizou Você é batizado Você é batizado Eu sou Batiza-me, Senhor, com o teu Espírito Batiza-me, Senhor, com o teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, com o teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, vem, ó água viva Vem, ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem, ó água viva Vem, ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Filho, é sério Nós precisamos, acredite Nós precisamos de católicos renovados no batismo Eu respeito Eu respeito todas as religiões Respeito Os islâmicos estão hoje vivendo o Ramadã Mas e você? Tem consciência do que você está vivendo? Caramba, meu irmão É a maior festa do cristianismo E não é Natal Não é o Natal É a Páscoa Então Se é a maior festa Não deveríamos pedir Um presente para o Senhor Uma graça para o Senhor Porque Natal A gente fica esperando o presente Mas eu diria se nós aprendêssemos a pedir na Páscoa Libertação E eu queria que você agora Tenha algo na tua vida que você quer pedir Jesus Eu sou batizado Liberta-me Porque batismo é libertação Batismo é transformação Unja-me, Senhor Renova o meu batismo, Senhor A minha pertença a Ti, Senhor Olha para esta cena Jesus sendo batizado E o Espírito Santo Pousou sobre Jesus E quando Ele saiu da água Eis que apareceu o Espírito Santo Como que em forma de pomba Não era uma pomba Mas era como que em forma de pomba E desceu sobre Jesus Então que tal você pedir o Espírito Santo? Você está sem criatividade? Espírito Santo Você está sem força de vontade? Divino Espírito Santo Vem Você está com problema de discernimento em casa? Divino Espírito Santo Vem Você não sabe como agir no teu casamento? Divino Espírito Santo Ilumina O que está faltando para você? Nada Você vai desistir? Você vai desistir? Vai desistir? Vai desistir da tua vida familiar? Você vai desistir de você? Ah Não faça isso E eu digo mais Se existe dentro de você Lagunas Vazios Divino Espírito Santo Preencha 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 a minha depressão Preencha o vazio Da minha angústia Da minha perda Da vontade de viver Batismo Batismo Renova meu batismo Jesus Renova meu batismo Jesus Peça isso meu filho Mas é claro Todo batismo tem renúncia Todo batismo tem renúncia Você sabe que eu estou muito feliz Muito feliz Você sabia que nos Estados Unidos Quase mil Pessoas entre Outras religiões E pessoas que eram ateus Vão ser batizadas Nos Estados Unidos Todo ano E neste ano não vai ser diferente Agora Na vigília pascal Como padre No santuário Eu ministrarei o batismo Para muitos adultos Porque é a noite do batismo Então Eu dizia que batismo é renúncia Que o que você quer renunciar hoje? Sabe uma coisa que a gente tem que renunciar? Renunciar Renunciar A indiferença Com o irmão Renunciar A fome do outro Não me atinge A dor do outro Não me toca Renunciar O egoísmo Eu sou eu E sou igual a eu Caramba Nós não somos nada Quem que nós somos Então diga assim Eu renuncio A minha indiferença Eu renuncio Minha língua Fuxiqueira Eu renuncio O meu apego As coisas materiais Eu renuncio A parte de mim A parte de mim Que se perdeu Tem coragem Tem coragem Olha para Jesus Olha João Batista Batiza-me Batista-me Cedete-me Cedeto a estar Amém